Brolalala, fala galerinha, tranquilos? Bom, agora sim vamos descer por aquele caminho que o Parma de Head desceu, ok? A gente vai sair nas ruas de Silent Hill, vai ser bem intensa essa parte, é... Bem intensa mesmo. A gente vai encontrar a Mariachi, a mina que o cara veio procurando por todo esse tempo, se não me engano, certo? Eu também tô voando na história assim como vocês. Cara, infelizmente meu jogo tá dando muito lag, eu não sei o que eu vou fazer, Muito provavelmente, talvez, eu possa até parar o detonado Porque eu não tô aguentando Dando lag, velho, é muito ruim jogar assim Mas vamos ver o que a gente faz até depois desse vídeo, beleza? Passem ali, galera Peguem os primeiros socorros Bem importante E recupera toda a nossa vida, então Realmente vai ajudar bastante Dá uma olhada aqui no mapa Só subir aqui e a gente vai sair lá no Rosewater Park Beleza? Então vamos embora subindo Só lembrando, galera, que a gente vai achar Tipo, 692 milhões de itens no caminho Então fiquem de olho, ó O olhar do James Olha, aqui tá aquela Luisa Laís e... Qual que é o nome dessa mina? Eu não lembro Placo de sede Porque ninguém merece ouvir essa mina Chata pra caramba Que chutou nossa chave aquela hora Dá um tapa na bunda dela Menina folgada, mano Vamos seguindo aqui E por enquanto, galera Não precisa se preocupar com muitos inimigos Porém, quando a gente encontrar a Luísinha ali em cima Vai aparecer diversos e diversos Inimigos Porém, todavia contudo A gente não vai enfrentar nenhum Não sei se vocês já notaram Mas todos os detonados que eu faço Eu mato o mínimo de inimigo possível Isso é um survival horror Não é? É um jogo de caça Então Eu acho que o certo mesmo é a gente ficar correndo Matar é bem legal Mas como eu gosto de terminar os detonados O mais rápido possível Eu vou Tá sempre utilizando essa estratégia Certo? Eu também tô pensando em me focar apenas em jogos de terror Tanto é que meu próximo detonado vai ser o Silent Hill 1 Na verdade eu ainda não baixei ele Mas bem provavelmente que eu vou baixar ele hoje Pra mim já começar A treinar e afins Passem aqui Peguem essas munições Bem importante Vai ajudar a gente bastante Porém a gente tá perto de catar Catar tenso A gente tá perto de pegar um pipe Um iron pipe se eu não me engano Um cano de ferro, certo? E lá no hospital Que é o nosso próximo lugar Onde a gente vai se enfiar E se matar lá dentro A gente vai pegar uma shotgun Que vai ajudar bastante a gente no próximo boss também Por enquanto Podem ficar com a pistola empunhada Só pro nosso personagem correr um pouquinho mais rápido Ok? Vem passando aqui Vai ter mais munição Aliás Mais munição sim Aqui nada Infelizmente E o diabo prometeu você pra mim Aqui vai ter um energético Importante também Vocês pegarem Ajuda bastante a gente Ainda mais no iniciante No nível fácil Que é o qual eu estou jogando Vai ajudar realmente muito Mary Maria Caralho Não é melhor o que o cara faz Por causa de uma piranha Na moral, mano Olha o estilo da mina Não, não é você Eu me pareço com sua namorada? Não Minha falecida esposa Rapaz Parece mesmo, né? Se bem que eu nem vi ela Mas Se o cara tá falando E o voz Beleza Vamos pular isso aqui, galera Agora Essa pilantra Vai continuar Seguindo a gente Certo? Mas Não dá nada Vamos seguindo aqui Tudo para a direita Que no caso Era a esquerda Do nosso personagem Deixa eu ver Se eu não me recordo É por aqui Não Não é por aqui Uma cara Que triste Meu O lag tá matando Velho Na moral Não sei o que tá acontecendo Se alguém Tive alguma solução Por favor Me diga Eu acho que na questão de gráficos Porque o jogo é bem toscão mesmo E Aqui Vocês já notaram que roda Sei lá Todos os jogos Então Separado de gráficos De hardware Não seja Vai saber, né? Beleza Vamos dar um pinote Agora já Tô ligado Pra onde é que é Só seguir aqui reto mesmo Galera Não fica dando muito moral Para essa maluca Que não Era igual Praticamente como a ela Vocês Correm dela Do nada Ela aparece do seu lado Sobreviver a tudo E Escapar tudo Então É bem tranquilo Ah, só tem um problema A gente acerta ela assim E tipo Cai 4 litros de sangue É legal Que todos os personagens De games e mangás Tem muito Mais 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 Muito Sangue Olha Tem um monstro ali já Melhor a gente vazar A gente vai ver Aquele cara gordo Que falou Eu não matei o cara Na cozinha Novamente Junto com aquela Menininha Charopona Certo Vamos seguir lá Para o Texongas Beleza Lá a gente vai pegar O Iron Pipe Que eu tinha citado Anteriormente Cuidado com os inimigos Aqui Na rua também Deixa eu ver se eu vou ir para lá Do certo Pô Senão eu ia fazer merda Já Beleza É para cá mesmo Cuidado com o inimigo Só dá a minha volta Ele é bem lento Então Nada demais Bem simples Por enquanto Até que não apareça cachorros Eu acho que vai estar Sempre tranquilo Olha Esse aí está Drogado Dorgas Manolo Esse aqui é bem esquisito Mano Ele só se mexe Quando a gente chega perto É tenso Dá medo pra cacete É O lag está corroendo O meu game Caramba Olha Fiquem de olho Nessas marcas aqui Tipo Quando chegar essas marcas Olha Aqui o Tubo de aço Iron pipe Quando chegar essas marcas Vocês podem ter certeza Que vocês estarão bem perto Aqui do posto Aqui vai ter três caixinhas de munição Se não me engano Ah não É energético Não Munição para pistola Ai caramba Energético Ah beleza Vai ter alguns itens mistos aqui Bem tranquilo também Mapa Ah Tempo de chegar lá Até no Pits Bal Ohama Lá é um Boliche Certo E Essa marcas é tão enjoadinha Que fala Eu não gosto de boliche Eu vou ficar aqui fora Na verdade Ela não serve pra nada Só pra Tazanar a gente Vem charopão Isso Não sei se vocês notaram A quantidade infinita De itens Que a gente pegou Muito tenso Itens de sobra Cara Porra Aqui Não vai ter nada Caramba Deixa eu olhar aqui No mapa normalmente Então É Vou ter que dar a volta No caso Não sei que ia dar pra entrar Nesse vácuo Aí no meio E o diabo Prometeu você Pra mim E promete que Vou fazer você Sofrer Vamos dar um Rolezão Aqui Ver que a gente Ver o que que a gente Consegue achar Um bacanado Pare de te Beleza Eu vou começar por aqui Esperarei aqui Odeio o Boliche Pau no seu cu Vadia Menino enjoado Ok Ok É Mouse galera Hum Então Turbo Roxy Nesse tempo todo Que eu Fiquei aqui O diabo Prometeu você Pra mim E eu prometi Que eu vou fazer Você sofrer Eu tenho Eternidade Toda pra fazer E isso daqui Fica pior Mais uma coisa É porque eu vou admitir Nessa vida Quando eu morro É de uma vez Aqui no inferno Não tem jeito De fugir Vou te explicar Agora o que você Me fez Eu tava bem Naquela mesa De salão Com o maldito Jogo bom Na minha mão Mas o bacana Então fazia Vinte e um Mano Cavalo Atravessando Meu pulmão O diabo Prometeu Hoje pra mim E eu prometi Que eu vou fazer Você sofrer Eu tenho eternidade Toda pra fazer E isso daqui Fica pior E o diabo Prometeu Você pra mim E eu prometi Que eu vou fazer Você sofrer Eu tenho eternidade Isso daqui Fica pior Bem tenso Olha, varia louca Não conseguiu pegar Menina, velho Bem tenso também Bem lenta também Caramba Sim, galera Rápida demais Para mim Lógico Panda Você não vai atrás dela? Tem que ir, né? Fazer o que? Vamos virar aqui Muito provavelmente A menina veio Por aqui também Vai saber Nosso personagem Correndo é muito Engraçado, velho Ele requebra pra caralho Diz a lenda Que quando eu corro Eu requebro muito também Pô, galera Realmente eu vou começar Com aquela parada De vlogs também Não vem dizer Que é modinha Porque isso já é modinha Desde quando Youtube existe Desde quando Blog existe até Realmente lá nos Estados Unidos Isso estourou Há muitos anos atrás E eu fiz o vídeo De um ano Teve um filho da puta Que já veio falando Que eu tava copiando O PC Siqueira Pau no cu desses caras Mano Quem é PC Siqueira Mano O cara começou o trem Tem três meses Isso existe há vários anos Tá louco Eu tô copiando O Cris Martins Porra Tenso Bom, galera Eu vou parar o vídeo por aqui Porque o lag tá coendo também Meu tempo tá acabando Já deve ter dado uns dez minutos Então um beijo Um abraço Perdo de mão E fiquem com Deus Claro, quem acreditar nele Até logo Tchau, tchau 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 Tchau